Um lugar em que todos pensam igual. As notícias são sempre as mesmas. As estrelas da TV nunca mudam. E as ideias que surgem só servem para validar as que já existem. O debate sequer existe, e jeitos diferentes de pensar são rapidamente repelidos. Um cenário utópico, mas que tem uma relação direta com a história brasileira. Isto porque até pouco tempo atrás, não havia outras fontes de informação. O cajado da verdade estava nas mãos da velha mídia. Ele era usado para apontar os fatos que se tornariam debate em nossa sociedade. De certa forma, condicionando a maioria a pensar e agir igual. Mas com a ascensão da internet, tudo mudou. Vimos surgir a descentralização da informação. Com isso, novas visões surgiram e, diferente do que acontecia antes, não eram mais repelidas. Pois agora o poder da busca de informação estava a um clique de distância do leitor. Hoje os indivíduos têm o poder de escolha sobre aquilo que querem consumir. Assim, ganhando a liberdade para formar a própria opinião. Como resultado desse grande movimento, surgiu a Brasil Paralelo. Uma empresa que, por meio da educação e do entretenimento, já ensinou mais de 20 milhões de brasileiros. Um grande impacto que, como tudo que mexe com o status quo, tem suas reações. Na nova trilogia O Fim da Beleza, abordamos um problema silencioso, pouco discutido no país, mas que afeta a todos nós. Um projeto caro e audacioso. Mesmo com todo o esforço que um filme dessa magnitude exige, existem aqueles que querem manter todos pensando igual. Que não aceitam a formação de uma opinião independente. Bradam aos quatro cantos pela defesa da democracia, mas se contorcem diante do mais simplório ato democrático. Atacam o nosso conteúdo com falsas acusações. E o pior, sentem-se no direito de censurar a formação de ideias na casa de onde elas deveriam surgir. Mesmo com a livre iniciativa de alunos em exibir o nosso conteúdo nas universidades, movimentos se organizaram para censurar a trilogia. É assim que funciona o debate de ideias? Por que censurar ao invés de questionar? Silenciar as nossas produções é o mesmo que calar as vozes de milhares de brasileiros que enxergam na Brasil Paralelo a representação de seus ideais. Pessoas como você, que sabem que a mudança do país não depende de políticos, mas sim de cada indivíduo. Por isso estamos aqui. Já somos um grupo relevante de pessoas que resolveram dar um passo definitivo rumo ao resgate da nossa cultura. Mas precisamos seguir avançando e você é fundamental nessa missão. Com apenas R$ 10,00 mensais, você já se torna um membro da Brasil Paralelo e apoia a nossa causa. Assinando agora, você recebe acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma exclusiva de membros. Garante mais de 300 horas em entrevistas com nossos especialistas e recebe acesso à versão estendida de todos os nossos documentários, com cenas inéditas que não foram ao ar no YouTube. Clique em Saiba Mais e torne-se um membro da Brasil Paralelo. Você nunca pôde fazer tanto com tão pouco. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Isso é governança, mas não é Estado. Existe um governo mundial? Eu te pergunto. Existe um STF mundial? Existe um parlamento mundial? Não. Como é que você avalia a atuação da imprensa e do governo na pandemia? Eu não culpo a imprensa, não. Eu acho que a imprensa é fundamental para a discussão. Afinal, a imprensa vive de vender aquelas notícias. Não cabe nenhum tipo de solidariedade entre as gerações no assunto da Previdência? O déficit atuarial é duas a três vezes maior do que toda a dívida do governo criada desde a origem do Brasil. Eu acho que os liberais têm uma utopia da liberdade. Olá, eu sou o Bruno Magalhães. Recebo hoje no Contraponto o fundador do Instituto Mises Brasil, que busca promover no país os princípios do livre mercado e de uma sociedade livre a partir da visão da Escola Austríaca de Economia. Hélio Marcos Beltrão, além de ser um empreendedor de ideias, é também filho do ex-ministro da desburocratização do governo Figueiredo, Hélio Beltrão, o que, segundo ele mesmo diz, lhe deu uma afinidade genética com o tema da redução do Estado na vida do cidadão. Com o Mises Brasil, ele tem publicado dezenas de livros de autores liberais, trabalho que, junto com artigos e cursos, tem convertido uma multidão de jovens brasileiros à causa liberal. Hélio Beltrão, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui, Bruno. Hélio, você traça a história recente do liberalismo no Brasil, na década de 80, com a fundação do Instituto Liberal, com o Roberto Campos. E você reconhece que essa geração, que não é a sua, é anterior à sua, falhou, ela mesma reconhece que falhou, porque deixou as virtudes todas serem da esquerda, ou seja, ela não se apoderou dessas virtudes da caridade, da ajuda, enfim. Queria perguntar a você se essa tentativa de resgatar esses valores, esses valores, eles são da natureza do movimento liberal, ou é uma renovação necessária pela qual ele tem que passar hoje? Excelente pergunta, Bruno. Você está tocando um ponto importantíssimo, que é o humanismo no liberalismo. Essa geração anterior, na minha opinião, falhou, porque ela ficou muito tecnocrática, falando economês. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao Instituto Liberal, não. Ao contrário, o Instituto Liberal, que ainda existe, por sinal, muito bem tocado, é fantástico, foi fundado pelo Donald Stewart, e o Og Lehmann fazia parte, e eles resgataram, sim, essas ideias humanistas no Instituto Liberal original. Depois teve uma diluição disso, quando foram para outras capitais, e aí quando veio o governo Collor, relaxaram, e os institutos foram perdendo força. Ali eu diria que foi a primeira tentativa de você trazer essa coisa humanista mesmo, de você falar como falava Adam Smith, David Hume, falava de valores, de vida, liberdade, propriedade, como você tem que lidar na sociedade, que regras você deveria ter na sociedade para ter o máximo de prosperidade das pessoas, o máximo de felicidade da busca dos ideais das pessoas. E isso não se traduz, Bruno, com frases de economês, com gráficos, com eficiência, vamos agora, é o câmbio livre, tripé macroeconômico, nada disso toca ao cidadão comum. Então, sim, é verdade que nós, quando chegamos, eu diria a minha geração, e o pessoal, a geração do Orkut, que ali no Orkut tem a famosa mítica Kombi Liberal, que foi, ali partiu, que tinha uma pequena Kombi com algumas pessoas, essa geração procurou resgatar os valores do liberalismo clássico, que era muito mais humanista. Eu acho que isso faz uma diferença tremenda. O próprio Paulo Guedes já me falou, Bruno, olha, a minha geração falhou por isso, por não ser humanista, por ficar excessivamente lidando com aspectos técnicos. Então, sim, o nosso trabalho no Instituto Mise Brasil, e o trabalho que eu faço, escrevendo na Folha todas as semanas, toda quarta-feira, quem quiser ler, estou sempre na Folha há três anos, é resgatar o humanismo nas ideias liberais. Quem acompanha os movimentos de rua no Brasil percebe que até poucos anos atrás havia ali, de modo homogêneo, basicamente três tipos de faixa, digamos assim. A faixa famosa mais Mises, menos Marx, as faixas Olavo tem razão, e faixas de combate à corrupção também. São três movimentos que estavam, de algum modo, juntos, mas que hoje estão, de algum modo, jogando pedra um no outro. Como é que você vê a origem desses movimentos de rua no Brasil e por que você, a que você atribui o conflito que tem havido entre eles hoje? Os movimentos de rua começaram em 2013 com aquele negócio do passe livre. E ali reclamavam também da Copa do Mundo, então tinha umas agruras que precisavam ser resolvidas, mas pelo próprio movimento passe livre, era um movimento de rua mais socialista. Ainda não tinha chegado o momento do movimento que vem em 2015, sim, aí foi um movimento muito mais liberal e dessas novas ideias conservadoras. Por que que acenderam essas ideias no Brasil? Por que que essas ideias vieram à tona, com a força que vieram, que vieram combinar em 2016 com uma boa eleição e depois em 2018 com uma boa eleição? Tem várias hipóteses, muitas pessoas falam algumas, e eu não estou convencido ainda qual é a resposta, mas uma das que falam, Bruno, é o seguinte, não, redes sociais facilitaram a divulgação das ideias que não apareciam antes. O problema dessa análise é que existe rede social no mundo inteiro, e nos outros lugares não houve essa primavera liberal como houve no Brasil a partir de 2015, que hoje está fraca, depois se você quiser a gente fala sobre isso, hoje está um pouco fraca, mas não houve essa primavera liberal. Então, essa explicação está falha, tem algo aí a explicar. A outra é, não, as políticas do PT, desastrosas, Dilma, explicam a reação. Faz todo sentido, mas também você tem vários outros países no mundo com governos piores ainda, por incrível que pareça, piores, Venezuela, Coreia do Norte, Grécia, que quebrou todo mundo lá na Europa, causou uma crise existencial no euro, esse tipo de coisa, cheio de governos horrorosos, também não teve nenhuma primavera liberal, conservadora liberal lá, não houve essa primavera. Teve nos Estados Unidos com o Trump um pouquinho, não era liberal, mas é conservadora, e os outros países continuam naquele negócio do progressivismo e tal, esquerda. Então, está faltando alguma coisinha. E eu suspeito que tem a ver com as ideias, pessoas falando, divulgando, de boca a boca, pequenininho, toda vez que aparece um cara de esquerda falando besteira, ia um liberal, aí esse liberal conseguiu influenciar outras pessoas que também vão lá. E aí a gente começou a cercar esse pensamento unitário, os 50 tons de vermelho que tinham até 2015, e os caras não conseguiam mais falar, porque sempre vinha alguém e falava, olha aí, falando besteira, seu estatista, não sei o quê, brincadeira, até essas coisas. Então, eu acho que isso aí, que é a batalha de ideias. A sociedade depende de boas ideias. O que a gente tem, em boa medida, com regras, práticas, são derivadas das percepções das pessoas. Se as pessoas acreditam que o governo grande é que soluciona problemas, está aí o comercial dessa crença. E muita gente acredita nisso, não entende que o governo é o problema. Então, se não houver um debate na sociedade das melhores ideias, de que o coletivismo não funciona, de que centralizar poder na mão de burocratas, e esses burocratas ficarem tomando decisão em nosso nome, não funciona, que eles poderem decidir que vão tirar 50% do imposto da renda das pessoas, burocracia, regulamentações exageradas. Você centralizou tudo na mão isso e espera que resolva o problema? E aí você inclui, inclusive, cuidar de quem mais precisa, do desabrigado, das pessoas abaixo do certo nível de dignidade. As pessoas acreditaram que o governo é a solução para isso. E a gente tem todo esse governo para resolver isso. Resolveu? Não resolveu. Não resolveu, porque a tecnologia que está sendo usada, Bruno, para tentar resolver, é a tecnologia governo. Se você usasse uma tecnologia diferente, então eu faço o exemplo, se do teu imposto que você paga, que vai para programas sociais, você tivesse a liberdade de escolher, se você quer continuar mandando para o governo, tecnologia 1, ou você pode mandar para ONGs auditadas, certificado, que mostram quantos por cento chegam e quem deve chegar, você iria escolher qual tecnologia para mandar, para resolver os problemas sociais. Possivelmente você iria escolher a tecnologia que você possa checar, que seja auditada, que o dinheiro chega lá, que você tenha responsabilização de ver se efetivamente está dando resultado. E não uma tecnologia onde é um papel que diz, olha aqui, um papel, esse cara aqui pode, vê lá. Pronto, ninguém fala com ninguém. Se tiver o papel, entra num banco de dados e resolve. Você acha que é assim que vai resolver o problema? Vai chegar dinheiro em quem não deve, muitas vezes. Muitas pessoas que devem receber, não vão receber. E você perde a humanização. E as pessoas falam, por que eu vou ajudar mais do que eu já faço? Se eu já pago tantos impostos para isso, por que eu vou ajudar? A gente escolheu o governo para ajudar. Então, eu acho que isso mostra que a discussão de ideias, Bruno, é fundamental. E essa discussão mudou, mudou no Brasil. Não havia isso que eu estou falando, que mesmo hoje parece bastante radical, que é simplesmente uma escolha que você poderia fazer. Tá bom, eu tenho que pagar X de imposto para programas sociais, eu escolhi ali, ali. Há 10 anos atrás, você é louco de falar isso na rua. Você tem que ser preso se você falar uma coisa dessa. Você é maluco, você quer não sei o quê. Hoje, essas ideias são talvez um pouco radicais, mas eu já vi nesse meio tempo ideias que eram absurdamente malucas, virarem razoáveis e virarem até faz sentido. Talvez essa outra ideia do, vamos dizer, de um bolsa-família-privado, como eu estou falando aqui, venha daqui a 10 anos a ser considerado algo viável, normal, não é maluco. Então, essa evolução é o que eu acho que ajudou, contribuiu, a gente ter uma primavera liberal, que infelizmente as estações passam e agora a gente está indo para um quase inverno. Já passou o verão. Por que você percebe isso? Olha, Bruno, eu acho que nos últimos dois anos a gente caiu muito, essa é a minha impressão, a gente está num período de vacas magras. Caiu em que sentido? Caiu a aceitação das ideias, caiu a disposição das pessoas em fazer esse cerco nas ideias. Perdemos gente para a politização. Então, muitas pessoas que a gente achava que estavam discutindo ideias propositivas, pararam de fazer ideias propositivas e passaram a ser eu odeio aquilo, aquela pessoa, aquele partido, aquele presidente ou aquele ex-presidente e não ter mais uma... Olha, essas são as soluções que eu acho que são boas para o Brasil. Então, a gente perdeu muita gente para essa polarização política que é baseada em destruição, em ódio, em raiva. Claro que tem defeitos, todos os lados têm. Mas o problema é que quando você está numa batalha onde a sua prioridade é bater, é falar o que não pode e não o que deveria ser feito, a energia da causa liberal e da causa conservadora, eu acho que se perde. E a gente está vendo isso, se perdendo é lamentável. Faz parte desse mundo que não é só no Brasil, que está cada vez mais polarizado politicamente. As pessoas ficam dominadas por um tema, que é o tema político, pessoal, personalista, esse negócio de ter políticos de estimação, enquanto você tem política de estimação, você passou a ser um instrumento daquela causa personalista e não mais um instrumento da causa pelas boas ideias, pelas ideias que funcionam melhor no mundo inteiro e em todos os lugares, que é o que a gente discute com o pessoal de esquerda. Então, acho que esse é o problema que a gente está vendo hoje. Você fundou e dirige um instituto que busca defender a liberdade das pessoas. Eu te pergunto, você acredita naquela ideia de que o homem nasce livre, mas se vê acorrentado? Vamos lá, depende do que você considera livre. O Rousseau lá tinha as ideias dele meio esquisitas, não cabe aqui discutir, mas o que eu quero dizer, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando a liberdade perante a sociedade, não no seu psíquico ou do que você pode fazer aqui. Inclusive, se você for usar o conceito de liberdade, Bruno, de dicionário, de a pessoa que pode fazer o que quiser, essa é a definição do tirano. O tirano é aquela pessoa que pode fazer o que der na telha. A liberdade é o contrário. Você pode fazer o que você deseja, desde que você não viole igual o direito de terceiros. Então, depende do conceito de liberdade que você está falando. Se é o do tirano, o cara que tem a liberdade de fazer o que quiser, ou se é no contexto do que a gente, em filosofia política, diz do conceito de liberdade. Olha, liberdade vai até onde começa o direito de liberdade do outro. Então, no liberalismo, o que a gente, no fundo, diz o seguinte, olha, você deveria defender vida, liberdade e propriedade. Porque são três dimensões que traduzem como o ser humano é no tempo. O ser humano, ele tem um passado, um presente e um futuro. Se você perde a sua vida, você perdeu o seu futuro. Se você perde a sua liberdade, por exemplo, o alistamento militar obrigatório, você perde o seu presente. Se você perde a sua propriedade, tiram a tua propriedade, um pedaço integral, controla a tua propriedade, você está perdendo aquele pedaço da sua história, do teu passado, que, fruto dos seus talentos e paixões, você construiu. Então, o liberal vê a pessoa na sociedade ao longo do tempo, a vida como um todo. Por isso, a defesa de vida, liberdade e propriedade. Você falou desse mau momento pelo qual passa o movimento liberal, na sua percepção, eu me lembrei da parte final do Manifesto Libertário, do Rothbard, que você, inclusive, trouxe para o Brasil, editor no Brasil. Lá no final, ele comenta o caso de um sujeito que ele, vamos chamar de Robert, que justamente é o cara que era puro liberal, puro sangue, e quando se envolveu com a política, começou a ter ideias muito tortas. Mas, quando se embriagava, sempre dizia, eu sou um anarquista nato, eu sou um anarcocapitalista. Ou seja, me parece que tem uma confusão aí. Parece que o liberal sempre que, ou quase sempre, ou com muita frequência, quando vai para a prática, quando vai para a vida política, ele acaba se perdendo. Você vê esse movimento ou você vê pessoas que conseguem manter esse pensamento puro sangue quando estão com a mão na massa? Normalmente, sim. Eu acho que depende... Conseguem manter, você acha? Claro. Eu acho que cada pessoa tem suas características pessoais, cada um vai se comportar de uma forma diferente. E, sem dúvida, ocorre de pessoas que não entendem superficialmente as ideias ou não sabem lidar com a questão da utopia do seu ideal com a prática do dia a dia. Mas eu não vejo nenhum mistério em se lidar com isso. Veja como a esquerda faz. Eles não têm a utopia da igualdade, o comunismo, o socialismo, e eles conseguem, a cada dia, nos ferrar um pouquinho mais. Todo dia eles avançam naquela direção que eles querem. É assim que se lida. A gente tem um norte para qualquer assunto até. A gente tem que ter um norte. E, no caso das ideias, a gente tem que ter uma utopia para lutar contra as ideias da esquerda. É muito difícil você falar ao coração se você, de novo, está falando economês. Se você está falando só... Não, não tem utopia. Eu acho que isso aqui é eficiente. Eficiente não empolga ninguém. Então, eu tenho, e eu acho que os liberais têm, uma utopia da liberdade. De que todos deveriam viver numa sociedade que considera ilegítimos ataques à vida, liberdade e propriedade. Essa é a nossa utopia. Nós queremos um ambiente que proteja, um sistema cuja lei proteja vida, liberdade e propriedade. Aí você fala, ah, mas isso está muito longe, Hélio. Isso não importa. Aí vem a questão do Rothberg, que ele dizia o seguinte, se você, na vida prática, consegue avançar um passo naquela direção, dê este passo. Então, você sabe que o norte é ali, e aí se eu consigo andar para frente naquela direção, eu topo. Se é para andar para trás, não, não vamos aceitar. Se é para ficar no mesmo lugar, também não. Não vamos gastar energia para ficar no mesmo lugar. Então, o sujeito que tem uma meta, uma utopia, o ideal, o que funciona melhor, pode muito bem lidar com a política, que é a arte do compromise, como diz os americanos, da negociação, mas é uma negociação que, no final, você quer que ande na nossa direção. E eu acho que fazer isso não é um mistério. O próprio Watford defende isso. Bom, para quem não é estudioso da economia, eu queria que você desse uma breve síntese das principais descobertas, ou de uma descoberta mais característica, dos principais autores que você lê e admira. O Mises, o Hayek, o Rothberg, por exemplo. Qual que foi a grande sacada desses três autores, por exemplo? Vamos lá. Eu acho que o Mises tem tanta coisa. Quanto tempo você tem hoje? Tem uma só, né? Olha, para listar, porque é bom para a pessoa depois fazer como referência, buscar talvez o Instituto Mises Brasil, mas o Carl Menger, lá atrás, já tinha feito uma teoria de como a moeda surge. E ela surge espontaneamente no mercado. Como, por exemplo, linguagem, também não é uma invenção de uma pessoa. Ela vai surgindo espontaneamente. É fruto da ação humana, mas não do desígnio de uma pessoa específica. Então, a linguagem é assim, a lei é assim, a moeda é assim também. E o Mises, na questão da moeda, ele mostrou, pelo teorema da regressão, por exemplo, uma das grandes sacadas dele, que toda moeda tem que ter partido antes como um bem que era negociado no mercado, muito valorizado. E aí, aquele bem passa a ser preferido, por ser, já ter uma demanda na sociedade e todo mundo falando, então, espera aí, se eu tenho que transacionar, eu vou querer aquilo que todo mundo quer depois. Então, eu vou estacionar aqui o meu dinheiro naquele bem para depois pagar outras pessoas com esse bem. E aí, a coisa vai evoluindo e pode virar o dinheiro papel, que nem tem hoje, depois de um processo de abstração grande que a gente está vendo. Mas ele mostrou, por exemplo, toda a cadeia de como um dinheiro vai se tornando mais abstrato. e lá no início ele não era abstrato, ele era um bem no mercado. Muito bacana. Teoria austríaca dos ciclos econômicos. Outra grande sacada do Mises, que é mostrar como os ciclos econômicos que a gente vê, tem vários anos de empresas se dando muito bem de quase todos os setores, de repente vem uma crise e aí todo mundo vai para baixo ao mesmo tempo. Como é que se explica isso? A teoria monetária e econômica tradicional não consegue explicar devidamente isso. E ele mostra que o tabelamento dos juros pelos bancos centrais, o tabelamento e controle do crédito pelos bancos centrais e pelos bancos influencia. Tudo que é tabelamento a gente sabe que dá problema. E aqui a gente fica esperando, essa semana passada teve um anúncio depois de 45 dias dos burocratas do Comitê de Política Monetária que decidiram qual é o preço dos juros para os próximos 45 dias, como se fosse um troço soviético. que veio lá do Politburo, todo mundo aqui tentando adivinhar o que os caras vão falar, todo mundo tem modelos para tentar replicar o modelo que ele tem lá e aí agora veio o tabelamento, esse é o novo tabelamento. E a gente acha tudo isso muito normal, se fosse no mercado de banana, imagina a confusão que não ia dar, ia faltar banana para tudo quanto é lugar e a gente acha isso normal. Isso gera os ciclos econômicos, outra grande sacada do Mises. Então, o Mises, vou ficar por aqui, mas tem várias outras que, de novo, precisaria de umas duas horinhas. O Hayek tem a grande sacada, o paper mais influente, depende de onde você vê, sem dúvida está entre os três primeiros, entre os papers acadêmicos mais influentes, ou seja, que tem maior número de citações, é um dos papers do Hayek, o uso, The Use of Knowledge in Society, o uso do conhecimento na sociedade, que ele mostra que cada um de nós tem um conhecimento, eu, você, que está todo descentralizado e que se você tenta centralizar em alguma pessoa que vai decidir, ela jamais vai ter condições de tomar uma decisão tão boa quanto se isso fosse negociado, para usar uma palavra ruim, não é monetariamente, mas se isso fosse mediado pela sociedade que tem um enorme conhecimento disperso. Essa, eu estou falando aqui de uma forma simples e tal, mas isso é válido para quase tudo que você pode imaginar e por isso que esse é um dos papers mais influentes de todos os tempos. E o Rothbard teve contribuições incríveis, eu vou citar só uma, que é uma discussão que o pessoal gosta de fazer, mas ele que começou a discussão sobre se patentes deveriam efetivamente existir. Esse negócio de que o cara que chega no escritório de patente registra, olha, eu vou fazer um troço, um porta-copos com umas bolinhas para não segurar, para segurar o copo, para ele não escorregar, por exemplo. Aí ele vai lá, sai correndo, registra aquele troço e aí ninguém pode copiar por 15 anos, 20 anos, aquilo. Você não pode usar o seu plástico, o seu trabalho para copiar aquilo. Então, ele está controlando a sua propriedade. Isso aí é uma discussão muito interessante. ele é contra as patentes? Engraçado. Ele é contra as patentes. Ele é contra, ele acha que as patentes que são, na verdade, um monopólio intelectual são incompatíveis com a propriedade privada. Incompatíveis. A propriedade, a sua propriedade não pode ser usada. Se eu fiz isso aqui na tua frente e eu registrei num escritório oficial e você tentar fazer um parecido, você pode ser preso. Isso me parece muito razoável. se eu não quisesse que você copiasse, eu não precisava ter feito, eu não precisava colocar no mercado para vender e eu não me julgo no direito de controlar a tua propriedade. Mas tem uma discussão sobre eficiência e tal, mas apenas para colocar a discussão sobre algumas das contribuições que o Rothbard também teve várias. Ele falou muito de filosofia política também, que é um outro tema, não era a economia. Mas na parte de economia, a linha de pesquisa que ele começou com as patentes, que depois disso cresceu muito, é muito interessante. Bom, o libertarianismo seria uma espécie de subconjunto do liberalismo, digamos assim. Como é que você diferencia esses dois movimentos? E como é que você se classifica também neles? É, vamos lá, cada um tem uma opinião sobre isso, na verdade, não existe um consenso absoluto sobre os termos, inclusive porque os termos são complicados. O termo libertário e libertarianismo surgiram nos Estados Unidos porque lá a esquerda tomou o termo liberalismo. O termo liberalismo foi tomado pela esquerda. Tomou para si, né? Tomou para si. Então o esquerdista fala que ele é um liberal lá, um liberal. E aí os liberais clássicos, os herdeiros de John Locke, os herdeiros de David Hume, Adam Smith, falaram, ué, e agora o que a gente faz? Então vamos dar esse termo libertarian, libertarianism, que aqui no Brasil, a gente, embora não tenha perdido o termo liberal, a gente importou isso, o termo libertário, como se fosse um subconjunto mais purista do termo liberal que aqui no Brasil, inclusive, costumava englobar os neoliberais, que não são tão liberais assim. Então os libertários aqui no Brasil pegaram um pouco da visão que os Estados Unidos, ah, tem lá os libertários, são um pouco mais puristas, então vamos usar libertário aqui como algo um pouco mais purista. que no fundo é uma volta ao liberalismo clássico em uma medida. Mas tem uma outra vertente que é o anarcocapitalismo, que você citou rapidamente, que ainda é uma é uma sutil derivação do liberalismo clássico, mas mais consistente. Porque ele fala, olha, vamos eliminar as inconsistências. Se você está falando que o governo não deveria iniciar agressões à propriedade, por exemplo, então ele não poderia tomar o seu dinheiro para fazer uma estrada. Nem muito, nem pouco. Nem muito, nem pouco, isso é errado. Então o anarcocapitalismo iria nesse lado. Também não sabe o que é errado, não é só a questão de juízo de valor, mas também dizer isso aqui não funciona. Se você der o poder ao governo para ele poder tomar a sua propriedade no nível que ele decidir e o único recurso que você tem é apertar um botão a cada quatro anos, confirma, um botãozinho verde, isso aí não vai dar certo. Isso aí tende a não dar certo. É muito bonito, você acha que só vai existir aquela estrada se tiver todo esse sistema de correção sistemática no governo, é possível que você, quer dizer, eu não acredito que seja verdadeiro, mas você pode acreditar nisso, mas os anarcocapitalistas vão dizer, até a gente brinca, quem vai construir as estradas se não for ser o governo? Porque é uma piada quase, porque as estradas, essa tecnologia maravilhosa de abrir um pedaço de terra e colocar um asfalto, que coisa, que tecnologia, só o governo, um cara com uniforme escrito aqui, Estado pode fazer uma coisa dessa, olha que coisa incrível. Não, a gente acredita, eu sou um anarcocapitalista, você me perguntou, você me perguntou a minha autodenominação, eu sou um anarcocapitalista nesse sentido, você vai ouvir aí outras coisas meio maluquinhas por aí, de gente que se diz anarcocapitalista e é maluco, mas a filosofia política do anarcocapitalismo nada mais é, e eu tenho a minha primeira coluna na Folha de São Paulo quase três anos atrás foi exatamente sobre isso, quer dizer, é uma sutil derivação do liberalismo clássico apenas retirando uma ou outra inconsistência, 99% já estava tudo desenhado pelos liberais clássicos, inclusive pelo Gustavo de Molinari que disse que a produção de segurança polícia deveria ser privada, liberal clássico também, então, não é tão diferente uma coisa da outra do que as pessoas imaginam. Mas você vê a possibilidade em algum ponto do futuro da extinção do Estado? Veja, você não necessariamente precisa extinguir o Estado, eu costumo dizer o seguinte, existe um governo mundial, eu te pergunto, existe um STF mundial, existe um parlamento mundial? Não. E o mundo funciona? Entre os países? Funciona. Não tem problema nenhum. O mundo funciona perfeitamente. Tem disputas entre países? Bem. São resolvidos? Sim. Tem disputas entre companhias de países diferentes? Tem. Tem disputas em alto mar, um cara deu um soco no outro, sei lá, em alto mar? Tem. Resolve? Resolve. Então, você veja que você não precisa necessariamente de um único árbitro, ele é o soberano que decide tudo por todos. Não, você pode ter tratados, podemos ter tratados, então, se você pode ter tratado e as entidades jurídicas, as jurisdições, nenhuma é soberana sobre a outra, se elas estão no mesmo nível de soberania e as coisas se resolvem, então, a questão de você ter o tal do Estado com um poder absoluto acima, o único que decide, o único que dirime conflitos, o único que taxa todo mundo, o único, não é necessário, esse é o ponto. Então, não vejo o problema de você ter flexibilizações no sistema atual que nos levem muito mais próximo dessa realidade. Por exemplo, você pode ter várias jurisdições aqui dentro, os Estados Unidos são 50 jurisdições, são pouquíssimas causas que chegam, 80 causas por ano que chegam na Suprema Corte. todas as milhões de disputas que acontecem nos Estados Unidos são resolvidas no nível, na jurisdição local que é diferente uma da outra e nenhuma está acima da outra. Então, excetuando as 80 causas que aí vem de novo o paradigma atual do Estado tradicional, todas as outras são resolvidas como se, um Estado não tem mais poder do que o outro. Se um cara atravessou a linha da fronteira, a gente vê esses troços no filme, não entende, o cara atravessou não posso atravessar aquela linha porque mudou de jurisdição. O brasileiro não consegue entender que maluquice, o que está acontecendo ali. É uma outra forma de ver um mundo que é diferente do que a gente tem no Brasil, sem dúvida, mas que não é tão distante assim. Se a gente não quisesse, poderia ter essa regra aqui e isso seria muito mais próximo de um anarcocapitalismo. Então, o anarcocapitalismo não é uma coisa assim, eu quero destruir instituições de governança. Ao contrário, o anarcocapitalismo defende muita governança, só que é uma governança não monopolista. O anarcocapitalista defende muitas normas, muitas regras, só que é a tecnologia dessa regra. Governança é importante, mas relações de soberano contra servos não é preciso para ter governança. Você pode ter governanças que não sejam do tipo servos contra senhores. Duas classes de pessoas diferentes, duas classes de relações sociais, onde um manda e o outro obedece. Não precisa, você pode ter equiparado e aí você dirime conflitos de acordo com regras que as pessoas, as jurisdições determinam como já é no mundo hoje. Não tem nada diferente. Pois é, a minha dúvida é essa, se diriam em conflitos como as pessoas decidirem que será, mas em última instância haverá de haver, quer dizer, há de ter uma coerção para cumprir decisões que as pessoas não querem com o seu treinamento. Claro que há, é eficácia jurídica. Mas isso não é o próprio Estado? Não. Não é mudar de nome o negócio? Então eu quero esse segundo nome. Está bom? Estado anarcocapitalista. Não, não é um Estado. Veja bem, quando, por exemplo, existe uma disputa, a China está construindo ilhas no mar cententrional chinês. Construindo ilhas e dizendo que aquele espaço territorial é deles. Tem um tribunal que vai decidir, esse tribunal não é estatal. E o tribunal decide, pode ser na ONU também, que também não é estatal no sentido de que ele manda nos países, é um acordo entre países, é um tratado que vai ter o poder de causar punições concordadas. ou seja, tem sim a eficácia jurídica, mas não é um Estado como a gente entende. Não é um governo mundial, não tem o Supremo Mundial, não é algo que... Qualquer país pode sair da ONU, por exemplo. Sim. Agora, por exemplo, quando a Argentina deixou de pagar suas dívidas e ficou a revelia, ficou totalmente contra, não queria sentar, não queria falar, na hora que pousava um avião na outra jurisdição, existia um arcabouço internacional não estatal, que dizia pode, é legítimo você confiscar o avião propriedade porque ele não pagou. Ou seja, governança, isso é governança, mas não é Estado. E se você quiser chamar de Estado, ótimo, eu fico com essa segunda Estado e não com o teu atual. Fico pensando nesse ambiente, vai ter sempre alguém que não vai querer se submeter às jurisdições, às governanças. Vai ter sempre um grupo, isso é certo, que vai montar uma fábrica de fuzil para dominar os outros. Isso, por exemplo. Como conter, por exemplo, esse grupo, entendeu? Isso, já temos esse problema, Coreia do Norte, Cuba, Argentina que não pagou e não queria sentar na mesa de negociação, já acontece. Resolveu? Está resolvendo? Pois é, está. Não consegue, não tem eco se o mundo não concorda com isso. Muitas vezes, não estou dizendo que nada seja perfeito, Bruno, veja que quando países poderosos querem fazer a besteira de entrar em guerra, vão entrar em guerra. Isso a gente tem que sempre tomar cuidado. Mas entram em guerra no sistema que a gente teve até hoje usando o dinheiro tomado da população que muitas vezes poderia não concordar com a guerra. Então, num sistema que é menos assim, que depende menos de você tomar a qualquer hora que você queira o dinheiro da população para fazer guerra, a chance é de que você diminua a quantidade de conflitos. A Rússia agora está aí nessa confusão da Ucrânia. já tem todo um arcabouço negociado que fala, se ele fizer a besteira vai ter consequências, mas não foi um governo mundial que falou, olha, você, Rússia, eu julguei aqui e eu decidi que você vai pagar por isso. não, não é a mesma coisa que um Estado nesse sentido. É uma negociação entre países, concordam, e impõem punições comerciais, diplomáticas, para quem se torna um párea, um cara que não é sociável no mundo. Isso pode acontecer em níveis menores também, não só entre países, pode acontecer entre Estados, entre bairros, entre cidadãos. Os anticapitalistas costumam dizer que a pobreza é resultado do capitalismo, como se todo mundo tivesse nascido rico e o capitalismo chegou para deixar todo mundo pobre. Mas, enfim, é um tema complexo, não é tão simples assim. Como é que a escola austríaca explica a pobreza, ou seja, pessoas que não têm o mínimo para viver? Pois é, é uma lástima que a gente, no século XXI, tenha tanta pobreza no mundo. Eu acho que, no Brasil, a gente pode acabar com a miséria rapidamente, na minha opinião, depende de nós, de nós, cidadãos responsáveis, que queiram efetivamente fazer uma diferença. Se depender, continuar dependendo do governo fazer, eu não acredito, está certo? Eu não acho que o governo vá solucionar isso, não é por aí, mas é o que as pessoas acreditam, acreditam que é o governo que tem que fazer esse trabalho. E eu acredito que a gente tem que trazer para nós isso. E cada um de nós fazer um pouco do nosso trabalho, eu tento fazer o meu. Não podemos aceitar esse nível de dignidade, de gente vivendo abaixo do nível de dignidade. Então, é uma lástima que isso aconteça, mas como você falou, Bruno, isso, em primeiro lugar, em grande parte, depende das políticas públicas que causaram a pobreza, porque, como você mencionou, lá atrás, éramos muito mais pobres, muito mais. e o capitalismo ou as livres, se você não gostar do termo capitalismo, eu costumo definir como trocas e a possibilidade de você manter a sua propriedade fruto do seu trabalho, acumular poupança e você aplicar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro. Isso é o capitalismo, trocas voluntárias, não de exploração, de eu mandar em você como é o desenho dos socialistas, que é a gente mandando nas outras. Não, quando a gente faz uma troca, que nem aqui, a gente está fazendo uma troca, estou conversando com você, porque eu acho bacana para mim, você está conversando comigo porque acho bacana também para você. Então, todas as trocas são mutuamente agregadoras, pelo menos no momento que você faz. Isso permite que as pessoas enriqueçam. Quanto mais trocas, então, mais você agrega na sociedade. Então, isso é que permitiu a gente ir saindo da pobreza. Agora, quando você tem políticas públicas que dependem do Estado fazer, trazendo o monopólio do Estado, esses caras que a gente sabe, vai para Brasília e os caras querem poder, o dinheiro é desperdiçado. A diferença do serviço prestado na sociedade privada para o governo é brutal, tanto que o pobre hoje no Brasil tem smartphone, pode não ser um iPhone, um super Samsung, mas ele tem um smartphonezinho simples, ele tem geladeira, ele tem televisão, ele tem máquina de lavar, algumas vezes, não todos, ainda falta, mas o que ele não tem garantido é educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança e saúde. Quem é que está, quem é que prometeu resolver esse problema mesmo? Esse problema, quem prometeu foi o Estado e é justamente por isso que não funciona. Por que que o Estado tem que ter o prédio da escola, o prédio do hospital? Por que que ele tem que ter a cafeteria, a alimentação, a refeição, a merenda? Por que que ele tem que ter a segurança que está lá? Por que que... Não precisa, não precisa nada disso. Você poderia sim ter um sistema de que as pessoas que precisam ganhassem bolsas, por exemplo, ou no caso da educação. E no caso da saúde, você poderia dar planos que cubram questões de saúde importantes para aquelas pessoas que precisem. Mas não, a gente resolveu dizer que a saúde é universal para todos e quando é para todos, não tem orçamento para todos, fica uma porcaria. As pessoas aí estão achando que o SUS é muito bom, não entende o custo do SUS, que é muito maior do que elas imaginam, entregam alguma coisa, mas você tem que ver o outro lado. O outro lado é o custo. É o custo. E está saindo do bolso de quem você acha que esse custo? Eu te digo, geralmente não é do mais rico, porque o mais rico é uma parcela muito pequena da população. Esse dinheirão todo tem que sair de uma massa e essa massa é a pessoa mais pobre. Então, esse desenho é todo, parece que é de propósito feito para ferrar o mais pobre e eternizar as pessoas na pobreza. E quando você faz o ensino público, Bruno, que é deficiente, todo mundo sabe, o sonho do pobre é não depender do ensino público. Então, se você continua com essa solução, você está perpetuando a diferença de qualificação entre o pobre e a classe média e a classe alta, porque o pobre vai ter que estudar no ensino público, que geralmente é muito inferior e está ficando cada vez pior. Então, você está perpetuando aquilo que você diz que você quer resolver. Então, todos querem resolver a pobreza. Agora, você precisa entender o meio mais eficaz para resolver a pobreza. Você tirar a responsabilização de nós, Bruno, e dizer que o Estado vai resolver e a gente lava as mãos não é inteligente. Você dizer que o Estado tem que dar tudo para todo mundo de graça e não só para as pessoas que precisam não é inteligente. Você torcer para o gestor público que tem estabilidade fazer a coisa certa não é inteligente. Você torcer que soluções centralizadas decididas em Brasília ou nos palácios estaduais vão resolver os problemas que são da sociedade e são no nível local que o cara só visita lá para receber o voto não é inteligente tampouco. Então, a gente tem que, se a gente está levando a sério a exterminar com a miséria no Brasil e com a pobreza, a gente tem que escolher os meios que funcionam e a gente insiste em usar aquilo que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, de cima para baixo. Você admite, então, um mínimo de assistência social? Veja, assistência social, quem deveria ser responsável por ela somos nós e, na verdade, sempre somos nós. eu quero perguntar para você se na sua visão de mundo é moral dar esmolas? Sim. Sim. Claro que é moral dar esmolas. Claro que você deveria tomar um... Você não deveria fazer aquilo, Bruno, por um sentimento de culpa nem por um gesto que vai te resolver dormir hoje à noite e sim entender o problema e efetivamente ter uma visão de solucionar o problema. Isso que tem que fazer, eu acho, uma excelente pergunta que se fez, somos nós, a gente tem que participar disso e não ficar falando coisas que o governo tem que fazer. Então, essa é a diferença. Então, eu acho que se você tiver soluções que passam pela nossa responsabilização, esse problema vai ser resolvido muito mais rápido. As pessoas não entendem isso, não entendem que o meio para isso ser resolvido é esse, é responsabilizar nós. É que trazer o problema para nós na sociedade e não para o governo e porque as pessoas acreditam que é o governo, a gente topa dar 40% de toda a renda do pobre, principalmente para o governo e fala que eles que vão resolver e não vão resolver. Então, o que adianta? Vamos ficar esperando até quantas gerações? Você acha que essa entrevista aqui não teve uma muito similar no jornal e outro, não no estúdio tão bonito, na geração do meu pai e não foi a mesma coisa? e lá havia a mesma discussão, Bruno, se é o governo que vai fazer ou não e a gente está mais uma geração do meu pai e do meu avô também e dos nossos bisavós, Bruno. Então, a gente está repetindo como se a gente a cada geração esquecesse as lições das gerações passadas, repetindo as mesmas ladainhas torcendo para dar certo e não vai dar certo enquanto a gente achar que delegar para o governo, para os caras de lá de Brasília resolverem, é que vai acabar com a pobreza e a miséria no Brasil. Bom, por falar ainda errado, tem uma obra do Mises em que ele comprova que o socialismo não dá certo. Enfim, em resumo, ele diz que não é possível saber onde se precisa de cada produto, enfim, a conta não fecha. Eu te pergunto, o estado de bem-estar social me parece que foi o socialismo possível, né? Qual que é o erro do estado de bem-estar social que se implantou em vários países da Europa e no Brasil também houve essa tentativa, né? Pois é, eu acho que é a mesma coisa do que a gente vinha falando, é você dizer, olha, o estado é que vai ser, vai prover uma opção de coisas para essas pessoas e aí o estado vai ter um arcabouço gigantesco, por exemplo, de ter escolas, de ter hospitais e de dar dinheiro sem fazer muitas perguntas, sem saber se aquilo está ajudando a pessoa a sair da situação de dificuldade dela, ou seja, dar, que nem os romanos faziam pão e circo, né? Você fazia circo, distrar as pessoas com circo e dar o pão para as pessoas e você, essa é a solução empregada pelos países que empregam o estado de bem-estar social que infelizmente está crescendo muito essa moda no mundo. É só você ver, em geral, dá errado, dá errado e no Brasil, então, é o caso exemplar, a gente aqui que faz o estado de bem-estar social para caramba e, aparentemente, não está resolvendo o problema. O problema. O Rothbard, no livro que eu já mencionei aqui, o Manifesto Libertário, ele fala da importância de educar as pessoas para a mentalidade liberal, de fato, mas ele diz, também lá pelo final, que isso não é suficiente porque tem o fato do poder. Eu te pergunto, os empresários brasileiros, eles negligenciam esse aspecto, você acha? você diz o que em relação ao que poder que você quer dizer? Porque a ideia do Rothbard, ali naquele trecho do livro, na parte final do livro, ele tem a parte teórica e a parte final, ele cuida de, e agora, como vamos colocar isso em prática, divulgar essas ideias? Então, a ideia dele é que, sim, vamos educar, vamos criar, enfim, um modo dessas ideias serem divulgadas. Porém, divulgar isso, educar as pessoas, não basta. Por quê? Porque essas ideias não vão chegar no poder, ou seja, não vão ter espectro de ação, né? Esse é o problema que ele mapeou ali no fim desse livro. Eu te pergunto se os empresários brasileiros têm essa visão de que é preciso não só aprender o que é o liberalismo, não só se educar nisso, mas chegar, de algum modo, no poder e colocar isso em prática. É. Em geral, quando a sociedade passa a ter um novo corpo de ideias, isso tende, de uma forma imperfeita, a se refletir nas políticas públicas. Tende porque, mal ou bem, a gente tem a democracia, de tempos em tempos, você vai eleger as pessoas e você tende a votar pessoas que deveriam estar fazendo aquilo. Esse mecanismo de transmissão é muito imperfeito. É muito imperfeito. Mas, se a sociedade está convencida, não é só a pessoa que vai lá e aperta o botão. São as várias elites na sociedade, você citou uma delas, são os empresários, mas tem a elite religiosa, tem a elite intelectual, tem várias elites que, efetivamente, têm um poder de fazer acontecer aquelas crenças que essas elites têm, de muito mais, de forma mais potente, na minha opinião, até que apertar o tal confirma lá. se os empresários optarem por, olha, eu gosto dessas ideias e tal, mas, olha aqui, o meu chapéu é de empresário, o meu negócio é trabalhar aqui, como o Jorge Paulo, que eu trabalhei lá no Banco Garantia, com o Jorge Paulo, sempre falava, Helio, ele tem essa voz impostada, Helio, esquece o governo, trabalhe bastante, e aí ganhe o seu dinheiro e vamos aí. Tá bom, beleza, ok, mas se você não colocar o teu chapéu de cidadão que quer que o Brasil implemente as ideias que funcionam melhor, não vai adiantar como empresário. Eu acho que o Jorge Paulo demorou uns 15, 20 anos e agora ele já deu algumas declarações de que ele realmente quer contribuir para as ideias. Não sei se ele tem todas as ideias que funcionam melhor, porque não é a especialidade do Jorge Paulo, a especialidade do Jorge Paulo é ser empresário, não ter um conhecimento completo sobre quais ideias funcionam melhor ou não em políticas públicas para resolver, por exemplo, a miséria. Não é a especialidade dele. Então ele pode achar que, sei lá, um discurso de esquerda seja bacana e que possa resolver. Pode comprar isso facilmente, né? É, ele pode achar que funcione, mas ele, assim como o Jorge Paulo, tem outros empresários, eu cito um grande empresário amigo meu, Salim Matar, que é resolver, não, eu vou botar meu chapéu de cidadão sim e vou ajudar a mudar as regras da sociedade para essas que funcionam. Eu vou defender isso e vou ajudar as ideias serem divulgadas e tudo que for preciso. Foi até para o governo tentar fazer as privatizações, não conseguiu. mas se nós, de novo, mesma coisa, Bruno, se a gente delega, seja empresário ou não, ele delega para o governo, para os políticos em Brasília decidirem a nossa vida, como é que a gente pode esperar que esse negócio melhore? Então é isso, nós todos temos que ter consciência de que o nosso pequeno poderzinho de convencimento, de falar com as pessoas e fazer um bom argumento e mostrar um caminho, que isso tem um poder enorme e eu vi isso acontecendo, Bruno. Desde que comecei lá na mítica Kombi do Orkut, lá em 2003, 2004, esse poderzinho de convencimento, de falar com as pessoas, de contrapor-se às ideias estabelecidas, isso aí fez uma diferença tremenda, na minha opinião. E vai continuar fazendo diferença se as pessoas continuarem aí nessa batalha. E eu acho que os empresários têm que estar nessa também. Eles não podem simplesmente acordar na véspera da eleição e falar, não, agora nós vamos fazer um jantar aqui, vamos contribuir, sei lá o quê, e aí acordar. Não, você tem que ter o seu chapéu de cidadão, dá mais trabalho? Dá. Mas eu faço isso. Eu quero e vou sempre contribuir com o meu país, que eu amo. Eu acho que o Brasil é um país que tem um destino no mundo de um povo maravilhoso, uma história espetacular, pouco valorizada, que o Brasil Paralelo sempre divulga, essa nossa historiografia liberal. e a gente tem esse papel. E se a gente simplesmente fazer o trabalho do dia a dia como empresário e trabalhar e pronto, vamos fazer aqui o nosso dinheiro e não botar o nosso outro chapéu de cidadão consciente que quer ajudar o Brasil, a gente não vai a lugar nenhum. E eu espero que eu consiga ter muita energia por muito tempo para tentar fazer pelo menos o meu trabalho. Eu fiz essa pergunta porque tem um artigo lá no site do Mrs. Brasil, do Leo Rockwell, é isso? Ele começa falando que o sonho dele seria acordar e não se preocupar com quem é o presidente. Mas isso não é incompatível com se preocupar com a política. Ou seja, me parece que são coisas compatíveis. Você se preocupa com a política, mas deseja que o presidente não tenha tanto poder assim. Não há contradição nisso. Não, não há contradição. Aliás, eu acho que a gente faz política. A gente está fazendo política aqui. E eu acho que isso talvez seja até mais poderoso do que a política partidária que está sendo feita nesse momento lá em Brasília. Porque aqui você move corações e mentes. Você faz a diferença. E lá eles decidem baseado no que a gente discute aqui. Porque eles querem voto. Veja, se as ideias aqui mudarem e a gente demandar uma ideia de um Brasil mais liberal, eles vão querer dizer que eles sempre foram liberais desde criança e que, portanto, votem em mim. Eu quero, vou lá apertar o botão que você quer do liberalismo. Vamos lá, menos governo. É isso que eu vou fazer. Mas antes a gente precisa ter essa discussão que é política hoje. Pode ser de ciência econômica, pode ser de uma outra ciência social, mas em algum momento essas ciências, a gente quer que se traduz em políticas públicas que melhoram o Brasil. E isso é política. Isso é política. Então, o Lou, ele tem toda a razão. Quanto menos eu depender de pessoas ou de específicas e realmente a discussão ser o que é bom para o Brasil, melhor. Mas só que hoje a gente não tem muito essa realidade. Lá não é muito isso, não. A gente tem que mudar muito para chegar nesse ponto. Inclusive, só para fechar esse parênteses, a gente aqui fica discutindo porque é ano de eleição. ao invés de discutir a eleição certa que é do Congresso Nacional, fica todo mundo discutindo o negócio de presidência da República. E o Congresso é mais forte do que o presidente, tem muito mais votos que o presidente, 130 milhões de votos contra, sei lá, 70 milhões que um presidente vai ter no final do ano. Muito mais representativo da população como um todo e é onde pode ter mais diferença em política pública que é ali que fazem as regras. O executivo executa só. As pessoas se esquecem disso. porque lá só executa o que o Congresso determina. Então, onde a gente tem que ganhar a batalha é no Congresso Nacional, na minha opinião. E as pessoas ficam com esse fetiche do político de estimação que precisa ser eleito ou outro que não precisa ser eleito ou sei lá o quê e se esquecem que a batalha está nisso aí. E se a gente puder esquecer que o presidente existe, melhor. Mas a gente ainda vive num Brasil que acredita muito no salvador da pátria. E claro que o presidente, como está palanque, tem muito poder de persuasão. Se ele está falando a ideia boa, é bom. Não tenho dúvida disso. Mas não é aí que está o jogo. Minha opinião é que a gente deveria focar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. É aí que vai fazer a maior... Não, não há contradição. Nas últimas eleições gerais de 2018, houve um otimismo por parte da direita com a eleição de vários deputados afinados com o ideário da direita. Você acha que esse otimismo era justificado olhando as coisas de hoje? É, talvez não. Você tem razão porque a gente está vendo agora uma fase ruim, na minha opinião. A gente tinha muito otimismo que isso faria uma diferença, mas otimismo talvez injustificado, porque afinal, dependendo de como você classifica, deve ter 20 deputados federais liberais, no máximo, talvez. Alguma coisa perto de 20. 25% do Congresso, alguma coisa menor, menos que 5% do Congresso Nacional. Como é que 5% pode fazer grande diferença? Aí você tem um enclave no governo, um executivo, que como eu disse, tem menos poder liberal, que é o ministério comandado pelo Paulo Guedes. Uma enclave no ministério, num governo que não é liberal. Bolsonaro tem algumas facetas simpáticas ao liberalismo, de vez em quando, a cada ano bissexto, mas, em geral, não é nada disso, é nacionalista, muitas vezes militarista, e que está hoje todo espremido com chavos políticos para sua própria sustentação, com um centrão e outras forças que estão lá dentro da máquina pública, que já tem a máquina interna, que tem os caras com concurso que estão lá há décadas, dentro do próprio enclave, aí tem os outros ministros que não querem que faça reforma porque, sei lá, a estatal está no ministério dele, o militar que quer ser nomeado para ter um segundo saláriozinho num conselho não sei aonde, então não pode privatizar, aí o Congresso Nacional não gosta, também quer, porque isso faz parte moeda de troca das negociações, também não pode diminuir o tamanho do Estado, eu quero verbo, quero poder nomear, e aí o centrão que entrou dentro do governo, e o próprio Bolsonaro que não concorda com uma porção de coisas, de diminuição do Estado, é complicado, complicado, então isso aí eu acho que se alguém achou que isso seria fácil, agora a realidade veio, talvez eu tivesse um pouco otimista, eu conheço um pouco o Brasil, até pela experiência do meu pai, eu já sabia que em Brasília é coisa mais embaixo, mas talvez eu tivesse um pouco mais animado, eu não achava que hoje a gente estaria, Bruno, numa vaca magra, a gente talvez está com 50% da potência que a gente estava em 16, 17, 18, temos que retomar isso, é uma fase vacas magras, aí, liberais, vamos, vamos lá, temos que virar esse jogo, porque estamos numa vaca magra, vamos ver o que vai acontecer pra frente, tomara que desse lado. E nesse cenário que você narrou agora, a cada item que você falava era mais um desânimo que chegava, né, cada situação complexa, daqui a 20 anos, vamos supor que o Brasil esteja bem daqui a 20 anos, isso vai se dever a que fator? Não tenho a menor ideia, Bruno, não dá pra prever, essa bola de cristal você me diz onde compra, porque eu não sei, mas olha, vamos fazer um experimento mental, simplesmente para tentar responder, presumindo que o Brasil daqui a 20 anos tenha regras mais ou menos como o Chile tinha 20 anos atrás, 15 anos atrás, né, o Chile se tornou o país mais rico e desenvolvido da América do Sul, primeiro país desenvolvido da América do Sul, tendo políticas boas, então se a gente daqui a 20 anos virar referência de avanço de liberdade no mundo, a gente, o Chile virou referência na década de 90, de avanço de liberdade. Se a gente virar esse referência e, portanto, na minha opinião, essas políticas mais liberais vão fazer a gente estar bem, ou seja, com menos pobreza ou zero pobreza, com crescimento econômico, prosperidade, atendendo as necessidades das pessoas mais simples, será porque, na minha opinião, estou fazendo todo o raciocínio de trás para frente, porque a gente fez as políticas melhores. Se a gente fez as políticas melhores, vai passar pela ação nossa, humana, das pessoas efetivamente querendo estudar, entender, questionar, botar o chapéu de cidadão consciente e partir para cima, para, vamos discutir isso e vamos falar sobre meios, porque, em geral, Bruno, é uma coisa que as pessoas, quando ficam com ódio, não entendem. O cara que, geralmente, está sentado na outra cadeira, você pode falar que ele é um canalha normalmente, mas 90% dos casos não é um canalha, é um cara que quer chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Tem os canalhas também, não vamos aqui discutir eles, mas 90% não é, é aquela pessoa, não, eu quero menos pobreza, menos desigualdade, mais crescimento, que as pessoas possam fazer aquilo que é importante para elas e possam prosperar, alcançar o seu potencial. Todos nós queremos isso, só que os meios que ela quer para isso não funcionam, na minha opinião, modesta opinião, como liberal, porque a gente já viu isso, o que funciona e não funciona durante muitos séculos em todos os lugares. Só que ela insiste naquilo, então falta discussão, falta leitura, falta questionamento, falta ter um pouco de imaginação, de entender a consequência daquela solução estatística, estatista centralizadora que ela quer, ela não entende a consequência daquele troço de tirar do dinheiro dos outros, aí o burocrata vai decidir e aí o governo que vai fazer, ela não entende que isso é destrutivo ao que ela própria quer. Então você precisa ter uma sociedade, Bruno, em que as pessoas tenham o mínimo de discussão e o mínimo de conhecimento, por exemplo, de economia. Uma lição, vou dar uma lição aqui, rapidíssima, do que a pessoa precisa entender, é falar se é da janela quebrada do bastiar, é saber o seguinte, é o que se vê e o que não se vê. quando você fala, por exemplo, olha, o governo fez aquela obra ali, olha aí, fez a obra, tá bom, o que você não está vendo é de quem ele tirou isso, em geral foi de um pobre, e o que essa pessoa pobre teria feito com esse dinheiro. E em geral é muito mais do que foi o dinheiro que efetivamente foi posto lá, porque você sabe que no meio do caminho tem toda a máquina pública, tem desvio, tem outras confusões que não vamos falar aqui, que acaba chegando um décimo do dinheiro naquela obra específica. O 90% foi corroído no meio do caminho. Eu tenho um dos Correios, acho que evoca isso aí, né? Por exemplo, então, a questão de você entender as consequências não previstas, o que teria acontecido se você não tivesse marretado uma solução de cima para baixo, você precisa ter essa imaginação. e isso é o que se vê e o que não se vê. É um texto magnífico do Frederic Bastiat. O que se vê e o que não se vê a falácia da janela quebrada. Essa é muito boa para o pessoal ler. Com a pandemia, a água foi baixando e a gente viu que tinha muita gente nadando pelado, né? Ou seja, imprensa, governantes e até liberais alguns, né? Que, de algum modo, defenderam a atuação do Estado, mais incisivo em alguns pontos e etc. Como é que você avalia a atuação da imprensa e do governo na pandemia? Olha, muita gente bate na imprensa. A imprensa é reflexo do que os jornalistas acham, do que os donos da empresa acham, quem estiver no comitê editorial de determinado órgão acha e fruto do que as pessoas querem ouvir. Afinal, a imprensa vive de vender aquelas notícias, aquela análise. Então, se o público está demandando aquilo, a imprensa vai fazer. Você esperar que ela não faça aquilo que o público quer, também é um pouco demais. Falar, não, eu vou só falar realmente tudo o que eu quero falar sem levar em conta o que o público quer. deveria ser, deveria ser, mas não é assim na prática, você precisa ganhar dinheiro. Então, eu não culpo a imprensa não, acho que a imprensa é fundamental para a discussão. Se por acaso a imprensa não está sendo fiel ao que ela deve ser, é algo a resolver pela governança, mas não demonizar a imprensa. Eu não demonizo a imprensa. E se demonizar, também não aceitaria ser colunista semanal da Folha de São Paulo, que é um jornal que em geral não concorda tanto com as ideias que a gente está falando aqui agora, mas que eu tenho que aplaudir pelo fato de que eles fazem algum esforço de ter uma pluralidade, como eles sempre dizem. Então, eu acho isso bacana. Então, não acho que seja um problema da imprensa, mas eu perdi o resto da pergunta. A imprensa e os governos, federal e estadual. É, então, aí a questão dos governos, eu acho que foi muito complicado na pandemia, porque a gente teve restrições à liberdade tremendas, que não fazem sentido. Hoje a gente está vendo aí a discussão sobre passaporte de vacina, eu sou contra, eu já vacinei até o reforço, mas isso não quer dizer que eu acho que as pessoas deveriam ter passaporte de vacina, sejam obrigadas a ter vacina, eu não sou contra isso. Eu não acho que isso seja proporcional ao perigo em questão hoje. Em outra situação hipotética, sei lá, podemos discutir, mas hoje, a gente está falando aqui em fevereiro de 2022, essa coisa de obrigar a pessoa a injetar um troço no corpo dela, senão ela não tem liberdade para ir e vir, pode não ter emprego, etc, eu sou contra. Eu acho que a gente está saindo da pandemia e essa discussão está, na minha opinião, perdida para essas pessoas que defendem esse passaporte. Eu acho um absurdo esse tipo de violação da liberdade. E eu não quero visitar todo o drama atrás, mas quero apenas dizer o seguinte, no auge da pandemia, logo no início, no meio e tal, foi um negócio seríssimo, uma quantidade de gente que faleceu, ficou doente, todos perdemos alguém e o medo das pessoas estava dominando. Quando o medo domina, a razão não vai. Então, eu até preferi não entrar muito em discussão, porque não é racional. Quando você tem medo, as coisas não são racionais. Agora, em 2022, Bruno, eu acho que a gente pode ser um pouco mais racional, talvez não seja justo olhar para trás e fazer análise do momento. Com os nossos olhos, né? É, com os nossos olhos, agora que a gente está menos assustado, né? Eu não me assustei em momentos alguns, mas eu entendo as pessoas que se assustaram. É justo, muita gente morreu, coisa seríssima, a quantidade de gente que morreu. Mas, hoje não. A gente tem que ir bola para frente. A gente já está superando, já tem vacina, tem melhor entendimento. Não precisa violar as liberdades das pessoas para você ter responsabilidade. As pessoas podem usar máscara, podem ter distanciamento, não precisam, se ela está doente, ela não vai frequentar, mas as pessoas que usam máscara estão se protegendo. Então, veja, e vacina, né? Mas o ponto é que, nesse período inteiro, Bruno, teve muita conclusão precipitada, ninguém sabia nada em nenhum momento. As coisas foram sendo descobertas depois de muita discussão. Foi tudo muito de repente. Então, algumas coisas que a pessoa achava que era assim, não era bem assim, era um pouco diferente. E aí, tomar decisões de política pública baseado numa verdade temporária, que depois, muitas vezes, se provou que não era aquilo, isso é, poxa, violar liberdade baseado nisso, eu acho um exagero. Então, eu não acho que seja proporcional hoje, por exemplo, você ter passaporte de vacina, por exemplo. Sou contra. Você é a favor do poder de polícia que as redes sociais têm no seu próprio ambiente para gerir as regras da comunidade. Eu já vi você falando sobre isso. Mas, há, na sua opinião, algum limite dessas regras que as redes podem impor aos seus usuários? Limite de temas, limite de abordagem? É assim, se fosse o mundo fosse nesse vácuo que as redes tivessem autonomia para definir as regras, tudo bem. Talvez eu falasse, olha, cada rede define a sua regra, tudo bem. Mas hoje o que está havendo é uma pressão enorme de Brasília e dos caras. Nas redes falam, olha, se você não fizer desse jeito, eu vou te regular, eu vou te proibir. E aí as redes começam a tomar uma atitude defensiva porque estão com medo de serem regulados. Agora a gente está vendo aí projetos de lei, já escrevi dois ou três artigos sobre isso, o X-Tudo, que é o champéli do X-Tudo, que é para regular as redes sociais até a tampa. Então as redes sociais ficam coagidas por uma legislação que está para sair e começam a... Se os caras lá do poder querem que eu impeça esse tipo de voz, então talvez eu impeça. Então, veja, não é tão simples quanto ela está sem uma coação decidindo a regra. Eu acho que se ela quiser decidir a regra... Por exemplo, se você quisesse abrir uma rede social só de esquerdista, qual o problema? Só diz o que é disso. Quem aqui vier falar de liberalismo não entra nessa... Não pode falar de liberalismo. Eu não vejo problema nenhum isso. Eu sinceramente não vejo. Agora, quando a rede se tornou... E aí talvez esteja uma questão interessante a gente discutir rapidamente. Quando a rede se tornou a praça pública de antigamente, as grandes redes ficaram muito grandes e as pessoas participam. Então, tem muitas, são várias praças públicas, é muito melhor do que ter uma só. mas são poucas e grandes. Aí você fala, mesmo nisso? Hélio, eu acho que aí tem uma questão o seguinte, como é que os Estados Unidos resolveram esse sistema pela lei deles? Não quer dizer que eu concorde 100%, mas foi uma forma de endereçar esta preocupação de você ter a praça pública e aí o cara que gere a praça pública é um cara que pode ter uma regra e falar, não entra liberal. E aí, como é que fica? Os Estados Unidos falaram o seguinte, equal opportunity, oportunidades iguais. você não pode discriminar pessoas quando você tem um estabelecimento público aberto ao público. Por exemplo, um restaurante. Você não pode, você pode falar, Bruno, aqui você não pode entrar sem gravata, com esse termo bonito que você está, assim você pode. Mas, poderia ter um restaurante e falar, o nosso dress code é com gravata e você, tudo bem. Agora, você não pode discriminar porque você tem um certo aspecto, porque não sei o quê, isso passou a ser proibido pelo regramento jurídico americano. A Suprema Corte já decidiu isso no passado em relação, por exemplo, para restaurantes, a parques, parques públicos, você não pode fazer esse tipo de coisa. Mesmo que seja privado, parques privados abertos ao público. Então, você, eu não me surpreenderia, Bruno, se nos Estados Unidos a Suprema Corte em determinado momento não trouxesse para si, porque lá eles é que escolhem qual caso que ele vai analisar, não trouxesse para si o caso das redes sociais e não comparassem com o caso dos restaurantes. Ah, é? Então, se você é aberto ao público, todo mundo entra, então você não pode calar o Hélio e permitir a outra voz só porque ele está falando uma ideia diferente. Seria uma forma dentro do ordenamento que ele já tem de resolver isso. Não sei se aqui se aplicaria esse tipo de situação, mas eu confio muito na competição. Se você quiser, abre uma outra rede e compita. Essas redes, Orkut, a gente mencionou aqui, morrer, Facebook morrer, pode Facebook morrer também. Aliás, está diminuindo bastante agora o Facebook, as pessoas estão preferindo outras redes pelo que eu estou vendo. Então, essas coisas são dinâmicas, mudam. Então, o problema é quando é o Estado, que aí é um só, é a regra dele, se você não obedecer, você vai preso, está certo? É a regra que vem de lá de cima, dos caras que mandam. É diferente, eu acho que o setor privado deveria poder fazer as suas regras, termos de uso e de comportamento, levemente. Bom, voltar a falar de economia, brevemente, estamos caminhando para o final. Uma frase sua, eu queria que você explicasse ela. Uma real separação entre moeda e Estado, isso é o que vai trazer maior prosperidade e fazer toda a diferença. Para mim, que não leio muito sobre economia, me parece estranho essa separação. O que você quer dizer com isso? Hoje, a moeda é feita pelo Estado. O real é produzido pelo Estado, pelo Banco Central, que é um órgão do Estado. Então, eles imprimem o papel moeda, mas mais do que o papel moeda, eles criam o dinheiro apertando um botão que aparece no caixa eletrônico do banco primeiro, depois pode aparecer no seu caixa eletrônico lá na sua tela e você, então, passa a ter direito àquele troço lá que você ganhou, que alguém te transferiu, mas na origem veio lá do Banco Central que criou para alguém e veio parar na sua conta em algum momento. Então, hoje, o nosso dinheiro é basicamente estatal, determinado pelo governo e não só o dinheiro é determinado pelo governo, o custo do dinheiro, o preço do dinheiro também é determinado pelo governo. O crédito, a quantidade de crédito na economia é determinada pelo governo. Olha que maluquice, você vai falar, porra, o crédito também? Sim, a quantidade total de crédito na economia é determinada pelo Banco Central. Tem alguns detalhes aí no meio que o banco também pode criar, eu sei, são pequenos detalhes técnicos, mas no agregado o Banco Central regula isso e pode determinar isso. então é uma moeda que é estatal por essa definição. E a gente não tem opção hoje no Brasil de usar outra moeda e eles dizem que todo esse arcabouço estatal é para a nossa proteção. Não, eles é que estão protegendo o poder de compra da moeda, é o que dizem. Está lá no negócio do Banco Central, qual é o mandato do Banco Central? Supervisão bancária, isso aqui lá, não deixar ter inflação, cuidar pela estabilidade de preço, mas são eles que fazem a inflação quando eles criam esses papelinhos ou esses números eletrônicos. E se você quiser usar outra moeda, você não pode, o que é muito estranho, se eles estivessem realmente cuidando da nossa moeda, ele não teria nenhum problema em permitir que você usasse qualquer outra moeda, a seu bel prazer, mas convenientemente ele não deixa, porque já gera um pouquinho de mistério você raciocinar por aí. Então, o que eu quis dizer com a separação entre o Estado e a nossa moeda é que a nossa moeda deveria ser independente do Estado fazer ela. E, portanto, o Estado deveria permitir que houvesse outras moedas consideradas de curso legal, que a gente possa usar sem ir preso, que não sejam emitidas e controladas pelo Banco Central. Seriam moedas melhores. O mundo já teve uma moeda mais ou menos assim, que foi o ouro durante muito tempo. Era uma moeda que não dependia do Estado. Eu sei, o Estado podia alavancar em cima dela e criar um pouco em cima da quantidade de ouro, mas na hora que ele perdia um pouco de ouro, ele tinha que parar de fazer aquela inflação. Então, ele estava preso pelo negócio do ouro. Então, o mundo rodava numa moeda que não era do Estado. E eu acho que a gente se beneficiaria se o Estado permitisse que a gente usasse a moeda que a gente quisesse. Se uma moeda privada, por exemplo, como o Bitcoin, que tem uma oferta determinada e limitada, ninguém pode criar Bitcoin, fora o mining. Ninguém pode aumentar a oferta de Bitcoin, esse é o bel prazer, como faz o Banco Central. Então, é isso que eu quero dizer. Eu suspeito, e a análise da Escola Austrica de Economia e outras escolas de Economia dizem que, olha, se você deixar o burocrata imprimindo, vai dar um problema. O próprio Milton Friedman, que é de uma escola competidora, escola de Chicago, ele dizia, olha, isso é uma maluquice, esse negócio de Banco Central. No final da vida dele, ele não queria Banco Central nenhum. Primeiro, ele dizia que, olha, o Banco Central deveria fazer uma regra automática de aumento da moeda, que nem o Bitcoin. Tem uma regra automática de aumentar um pouquinho ao longo do tempo. Ele falava isso para o Banco Central, mas no final da vida, ele falou, olha, nem isso. Eu acho que esse negócio do Banco Central ficar fazendo a moeda é um erro, e eu concordo. Você não é muito fã do Bitcoin. Por quê? Eu sou fã do Bitcoin. Eu vi uma entrevista sua, inclusive em inglês, você falando que ele seria contra umas ideias do Mises. Ah, sim. Essa é uma discussão técnica, mas isso não é mostrar, isso era, na verdade, uma trollagem numa entrevista de dois maníacos de Bitcoin. Mas eu sou um absoluto fã de uma moeda privada como o Bitcoin. Eu estava, nesse caso, dizendo que poderia não estar obedecendo o teorema da regressão que eu mencionei mais cedo com você. Mas é uma discussão, legal você ter ouvido essa entrevista, faz tempo, mas isso não indica a minha posição sobre o Bitcoin, ao contrário. Eu sou fã de moedas privadas e eu acho que as pessoas deveriam decidir a moeda que ela quer usar. então, sou fã. Agora, hoje o Bitcoin, já que você falou essa coisa aí, vamos fazer um, para falar uma coisinha, vamos fazer uma trollagem também. O Bitcoin hoje ainda não tem uma estabilidade monetária para competir com, por exemplo, moedas mais sólidas, essa palavra não é muito boa não, menos voláteis, como o franco suíço, o próprio dólar que é muito aceito no mundo. Essas franco suíço, o dólar, têm uma volatilidade baixa, o Bitcoin sobe e desce, então ele ainda está se comportando como um ativo financeiro especulativo. A aposta é que, à medida que o uso do Bitcoin, principalmente em transações normais, você ir ali comprar uma Coca-Cola, sei lá, isso traga uma estabilidade maior ao Bitcoin e ele realmente possa ser um substituto para todos os efeitos dessas outras moedas. Mas isso é só hoje uma aposta ainda, porque estamos nesse caminho, supostamente. E as pessoas estão achando que alguns investidores de Bitcoin acham que esse momento já chegou e aí ela não entende que ela pode perder 20, 30%, porque ainda é um ativo especulativo. É especulativo de que isso virá acontecer, mas nós não sabemos se vamos alcançar esse nível de uso, de aceitação no mercado como moedas como o dólar tem no mundo. Você não poupa críticas ao nosso sistema de previdência. Você chama de pacto diabólico, sistema de pirâmide, várias outras coisas que você diz. E pelo que eu entendi, você não acha justo que uma geração pague pelos erros da outra. A pergunta é, não cabe nenhum tipo de solidariedade entre as gerações no assunto da previdência? Bruno, o problema é que quando a gente faz essa solidariedade como está programada, você está jogando a conta para os nossos filhos pagarem muito maior e eles não vão receber. Todos os jovens aí sabem, eles não vão receber aposentadoria nenhuma. Se receber, vai ser simbólico, diluído, porque a idade de aposentadoria vai aumentar, não tem dinheiro, a previdência continua falida mesmo depois da reforma, o déficit atuarial, que é o déficit que importa, que é o quanto tem de buraco se você trouxer valor presente, tudo que você já prometeu pagar, comparado com o que vai ter de contribuições no sistema, esse déficit é duas vezes ou mais o PIB brasileiro, mesmo depois da reforma. Precisa entender isso? É muito maior, é duas a três vezes maior do que toda a dívida do governo criada desde a origem do Brasil até hoje, que não é pequena. Então, as pessoas não vão receber, é um esquema de pirâmide em que em algum momento essa coisa vai estourar e não vai ser paga ou vai, o que é mais provável, você vai aumentando tão rápido a idade de apositoria, ou aumentando a contribuição tanto que as pessoas falam, poxa, isso aí não deu. Então, quando você fala, vamos fazer uma coisa para a próxima geração, o que você está fazendo para a próxima geração é dar o pepino para ele. Você está dando todo o pepino para ele. E esses jovens, todos que estão aí chegando no mercado de trabalho e estão contribuindo mês a mês uma quantidade grande e veja, a quantidade que ela paga, quando você vê lá, diz 11% pago pelo empregado, 20% pago pelo empregador, tudo sai do bolso do funcionário. Quem faz o cheque dos 20% é o empregador, mas isso aí iria para o salário se a empresa não tivesse que pagar. Isso iria direto para o salário, eu não vou aqui explicar o mecanismo econômico pelo qual isso se dá, mas isso iria direto. Então, ela está pagando 31% do salário todos os meses para um negócio que ela não vai receber. Quem está recebendo é agora, quem está se aposentando, o último já recebeu vai ser agora, nesses próximos anos. Então, você está ligando às futuras gerações um pipinaço e está fazendo eles pagarem a conta. Então, é o contrário do que eu imagino que a pessoa imagina com a sua pergunta que faria, não, poxa, vamos guardar para as próximas gerações. Não, você está punindo as próximas gerações, punindo quem pagou no sistema porque não vai receber. Não receberá porque a idade tem subido. Não receberá porque a promessa do que vai ser pago é muito maior do que a quantidade que vai ser de contribuição, do que o dinheiro que está entrando. esse buraco entre esses dois números entre o que já está prometido hoje que vai ser pago e o que vai entrar ao longo de tempo de contribuição, esse buraco é de duas vezes o PIB brasileiro que é de duas a três vezes toda a dívida brasileira. Então, não vai ser pago. Não tem como ser pago com essa regra, você vai ter que mudar a regra. O que significa mudar a regra? Ou você aumenta o que as pessoas vão pagar que já é alto ou você aumenta a idade de apositoria para não pagar. Então, você vai sair de 68 para 70 para 72. Quando chegar daqui a 15, 20 anos, ou você deu um totó mesmo, inflacionário, algum tipo de totó, ou a idade vai ser 80. Porque aí todo mundo já quase está morrendo, você recebe dois aninhos e pronto. É a única forma, o troço da matemática é cruel. Matemática não tem ideologia. E é isso, estamos legando ao futuro um pipinaço e fingindo que não estamos entendendo. No começo de 2018, você deu uma entrevista para o Correio Brasiliense e na sua visão não havia nenhuma perspectiva do Lula, por exemplo, ter chances políticas no curto e no médio prazo. Acontece que havia um Supremo no meio do caminho. O Supremo acabou anulando decisões da Lava Jato e a situação que existe hoje, embora o Lula ainda responda a ações penais, é que ele é ficha limpa e pode, portanto, concorrer às eleições de 2022 se ele desejar assim. O que aconteceu no meio desse caminho aí? Como é que você vê essa mudança do Supremo? Não sei explicar. Você é advogado, eu sei. Então, por favor, me explique, Bruno, porque como que um sujeito condenado, que todo mundo sabe que é corrupto, já condenado duas vezes, que, obviamente, se qualifica na ficha limpa, ou seja, não pode se eleger, está aí livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido, porque por uma tecnicalidade cancelaram um julgamento que ainda não aconteceu o próximo que vai acontecer, que vai condenar igual. Então, eu não consigo entender. Realmente, essa entrevista, eu peço desculpas quem acreditou nessa besteira que eu falei, porque eu não poderia imaginar que eu tivesse esse Supremo no meio do caminho que fizesse isso, mas também não imaginava outra coisa, errei duas vezes, eu não acreditava que o brasileiro comum pudesse ainda dar algum tipo de prestígio a esse cara. E ainda que eu não acredite que as pesquisas hoje reflitam como a pessoa vai votar no fim do ano, tem gente aí na pesquisa falando, não, bacana, pode ser até por revolta, não, sou contra o Bolsonaro, então vou falar aqui do Lula e na hora H não faço, mas mesmo assim, ele está liderando as pesquisas de opinião e eu não consigo entender como brasileiro, é muito decepcionante como brasileiro, eu falei que o Brasil que eu amo e tudo isso, mas na hora que eu penso que lidera as pesquisas de opinião um corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto, eu não consigo integrar isso na minha cabeça, isso é algo realmente que eu, é decepcionante, eu fico triste com essa informação, mas peço desculpas pela opinião errada que eu tive. Você veio com bons olhos aqui na atua do Sérgio Moro? Olha, o Moro é uma terceira via, a gente está nessa polarização enorme entre Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro foi uma decepção em vários aspectos, para muita gente, e a esquerda não aceitou o Bolsonaro e conseguiu envenenar o poço de água do discurso público e o Bolsonaro virou o horror, o sujeito mais odiado de todos os tempos, talvez com alguma razão em alguns aspectos, mas não tanto quanto a esquerda conseguiu fazer, ou seja, a esquerda foi muito competente nisso. Ou seja, o Moro, ele vem com uma ficha limpa em todos os aspectos, ele vem do, ele tem uma reputação muito boa de anticorrupção, ele vem com ideias, pelo menos são novas, você pode não concordar, mas são ideias diferentes, é um cara diferente com ideias diferentes, então, acho que na política você ter opções, eu acho que é sempre positivo, então, espero que ele cresça e tenha possibilidade de tomar lugar desse criminoso que está aí tentando concorrer. Se tivesse que ir para o segundo turno, eu preferia que fosse Moro e Bolsonaro do que qualquer outra combinação. E você votaria em quem? Ah, não sei. Nesse segundo turno? Eu não, eu costumo não votar. Você não apoia candidato publicamente? Olha, quando o Bolsonaro foi eleito, eu disse que foi bacana isso ter acontecido, talvez me arrependa também um pouco, foi na mesma época que eu falei essas besteiras, né? Mas, a gente tinha um enclave liberal, era essa a minha entusiasmo, mas, de novo, eu acho que esse é o tema menos importante. O tema importante é Congresso. Ali é que faz a diferença. O que a gente deveria estar preocupado hoje é quem são os deputados que vão defender as ideias boas lá. E eu acho que tem muita gente boa se candidatando e tem muita gente boa que está lá que precisa ser reeleita. Eu acho que a prioridade é aí, eu não vou me preocupar com presidência, não. Agora sim, as duas últimas perguntas. como é que você avalia o crescimento da China sob um regime que tem tantas restrições às liberdades individuais? Olha, a China, ela estava fora do sistema de mercado, de transações voluntárias, como eu falei, que é o que gera crescimento econômico, as pessoas poderem transacionar, guardar o que trabalhou, ter a sua propriedade. Até 79, eles estavam fora. de repente, eles falaram, não, vamos aceitar isso. Vamos manter todo o lado ruim de Big Brother, de ficar vigiando as pessoas, de não aceitar ninguém falar mal e toda a parte ditatorial, mas, você quer ter a sua propriedade? Vou deixar. Você quer negociar com outras pessoas sem ficar falando mal de mim? Eu governo, o partido município? Pode, vou deixar. E eles se tornaram um país muito menos socialista que o Brasil. Então, por isso, eles têm uma renda per capita, per capita, de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Na média, o chinês hoje já é mais rico que o brasileiro. Você acredita nisso? Eles, quando eu era pequeno, eles eram o país de mão de obra mais barata do mundo, onde todo mundo queria levar porque produzia-se barato quando você tem alguma coisa intensiva em mão de obra. E agora, nós somos mão de obra barata para eles. Olha que desastre a nossa política socialista, econômica, então tem que se separar um pouquinho nessa análise para não se confundir, Bruno. A questão, que obviamente nós somos contra todo tipo de autoritarismo, violações de individualidades, esse tipo de coisa que acontece na China, autoritária, com o fato de que eles permitiram livres trocas e acumulação de poupança de capital, ou seja, a implantação do que eu estava chamando de capitalismo, não capitalismo de compadres, como a gente sabe que é uma porcaria, que tem que sempre ser criticado, que é quando grupos de interesse sejam empresários ou não, se apropriam do Estado para ganhar dinheiro com a regra que vem do poder. Isso não é o capitalismo, isso é uma outra coisa, que tanto a esquerda quanto nós criticamos. O que a gente é a favor é de você possa fazer troca com o que você quiser e você tem a sua propriedade que ninguém toca. Eles vão continuar crescendo, agora é um problema geopolítico grande porque, em primeiro lugar, tem uma crise de identidade nos Estados Unidos, porque eles sempre foram o primeiro do mundo, então uma crise de identidade assim, de virar segundo lugar em tamanho de PIB, ainda que não seja em renda per capita, gera probleminhas psicológicos até, se o país pode ter problema psicológico, é isso na geopolítica. Então, eu acho que existe esse risco e a gente tem um país que tem ideias em termos autoritários que são muito distintos do que a gente acredita aqui e a gente no Ocidente, que eu quero dizer, inclusive no Brasil, a gente não aceita esse tipo de autoritarismo e violação dos direitos individuais como existe na China. Então, existe uma regra uma guerra cultural que está sendo travada e vai cada vez mais ser explicitada porque a China está se tornando uma nova líder ali do bloco anti-ocidental. Agora, a gente viu o primeiro passo importantíssimo, as pessoas não estão entendendo a dimensão da aproximação do Putin da Rússia com a China que pode gerar consequências importantes para o futuro. Então, vamos observar. E a última, eu guardei a mais fácil para o final, quem manda no mundo? Ninguém manda no mundo. Ainda bem. felizmente os Estados Unidos têm uma ascendência em termos morais e o Ocidente tem uma ascendência em termos de aliança também, em termos de ideias. Felizmente, ainda não são os bandidos, como é que fala, bandido bom, bandido mau, não sei o que, mocinhos e bandidos. Então, não quero demonizar ninguém, estou querendo dizer assim, a gente aqui no Ocidente não gosta de autoritarismo, ainda bem que não são os autoritários que têm maior ascendência no mundo. Então, mas ninguém manda, a verdade é essa. Tem vários centros de poder e cada vez mais, como você falou, tem a China. Antes, os Estados Unidos do pós-guerra, até muito recentemente, a gente poderia até dizer que eles mandaram. Logo depois do pós-guerra, talvez tivesse a resposta, quem manda no mundo são os Estados Unidos. Hoje, mais ou menos, não tanto. Os Estados Unidos são importantes, mas o tamanho da Europa é grande, a China virou maior, tem a Índia, tem outros países que têm bomba nuclear, então, tem um cenário complicado. Pelo menos, o Brasil aqui está meio escondidinho, é periférico, está longe, eu acho que a gente tem que ter um pouco da visão, Bruno, como tinham os pais fundadores dos Estados Unidos, que eles diziam o seguinte, paz e comércio com todos os países, mas alianças emaranhadas com algum país, nunca. Então, vamos ficar na nossa, fazer comércio com a China, fazer comércio com os Estados Unidos, no momento que a gente estiver discutindo ideias, vamos falar das ideias, mas não atrapalhe o comércio, por favor, não atrapalhe a paz, por favor, então, a gente tem que saber se posicionar moralmente, como, por exemplo, a gente estava vendo desgraças da discussão do socialismo, nazismo, etc., o socialismo teve o holodomor na Ucrânia, e o Brasil, por exemplo, é o país que condena, que considera um extermínio e a gente condena. Então, acho que a gente tem que se posicionar quando acontecem essas milhões de mortes pela fome que aconteceram ali na década de 30 impostas pelo governo soviético, que também são coisas horríveis desses sistemas totalitários inteiros. Então, a gente tem que ter a posição diplomática e morais, mas sem prejudicar paz e comércio. Hélio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Bruno. Um bom papo. Valeu, obrigado. Quero ver você em breve. Obrigado. Tem sido cada vez mais comum presenciar uma incoerência entre aqueles que bradam em defesa da democracia. Se dizem a favor da liberdade de expressão, mas ao terem suas ideias confrontadas, são os primeiros a silenciar opiniões. Por eles, nossa última produção, O Fim da Beleza, já estaria fora de circulação no país. Precisamos de você para que isso não aconteça. Cabe a nós, juntos, lutarmos para que as nossas ideias não sejam caladas. Apoie a Brasil Paralelo e financie o maior veículo de mídia independente do país. Toque no link desse vídeo e torne-se um membro da BP. Nós contamos com você e até breve. Apoie a Brasil Paralelo Apoie a Brasil Paralelo Apoie a Brasil Paralelo